A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Papá Aplausos 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 Rápido Anteographers E aí, pôs, 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 pôs. Pôs, pôs! Pôs, pôs, pôs! Pôs, pôs, pôs! Pôs, pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs, pôs! Pôs! Pôs, pôs! Pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, 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 pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs! Pôs, pôs, pôs! 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 Pôs, pôs, pôs! 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 Pôs, pôs!